Olá, estamos iniciando mais um Contato com a Propaganda, hoje 26 de junho de 2020. Associação Comercial de São Paulo avisa, estamos juntos. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa, eles dependem de você. Com criação da Branco Zulu, a campanha incentiva a compra em pequenos comerciantes de bairro, neste momento de transição e reabertura do comércio. A Gerdau apresenta sua nova campanha sobre diversidade. Eu acho que cada um tem orgulho de si próprio. Eu tenho muito orgulho de mim. Com o objetivo de incentivar ambientes diversos, a Gerdau promove o tema Similaridades. A seguradora Prudential traz uma campanha de título Amanhã. Este Amanhã tem como objetivo trazer esperança neste momento de pandemia. O assunto é mídia exterior, suas oportunidades e desafios. Jerusa, diretora da J. Silva Painez, fala a respeito da volta às atividades e também dos investimentos de sua empresa. Deixem em seus pensamentos mais leves. Em uma combinação de sons de um bar e de uma cerveja sendo derramada dentro de um copo, trouxe a escola a apresentar o tema Levezamente. E o destaque desta semana vai para a campanha Vamos Sonhar Juntos? A sua imaginação viajou para onde? Fernando de Noronha? Itacaré? São Miguel dos Milagres? CVC. Este é o tema criado pela agência Lil Lara para o seu cliente CVC, que nos leva a uma mensagem lúdica, trabalhando somente com sons, e ao mesmo tempo nos leva a viajar sem que saiamos do nosso lugar. E a nossa sugestão para uma leitura nesta semana é sobre o livro, na realidade, uma coleção sobre o título O Que a Vida Me Ensinou, e que nos traz uma pequena, mas rica biografia de Washington Oliveto. Acho que todos nós vamos gostar e muito. E assim terminamos o contato com a propaganda desta semana. E eu espero por você na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!